Acabei de terminar aqui, coloquei o Onix, acabei de fazer, coloquei o 20 na frente, eu coloquei o fantástico Sun Carbon Premium nas laterais, acabei de fazer um storage para o Instagram, fica muito bonito esse material, a nitidez dele, e eu sempre mostro para vocês como ele é escuro por fora, é importante vocês entenderem que ele lacra totalmente por fora, tem uma grande retenção de calor e a visibilidade dele interna é muito boa. 20 na frente e 5 atrás, Sun Carbon na traseira e lateral e frente 20 profissional. Olha essa lateral, olha essa parede como fica top, galera. Meu, o filme é muito fantástico, muito, muito, muito. Deixa eu baixar para vocês verem o vidro, baixei, aqui está aberta a porta, vou fechar, olha. Olha como é fantástico esse material, cara, você que é instalador, você vende esse material? Num preço muito alto, tranquilo, dá para você ganhar uma grana muito grande. Você ganha dinheiro com esse material, dá uma garantia de 7 anos, tem retenção de calor, esse é o material para você ganhar muito dinheiro na sua loja, adquira, está aí embaixo na descrição do vídeo, o link para você comprar é fabricado no Brasil, pela Sun Carbon, pela Sun Protect. Esse é o Sun Carbon Premium, gostou? Curte, compartilha, grande abraço, bom final de semana, curtam aí, um abraço.